És invencível, inigalável, hoje pra sempre reinar Eu é o reino, tu é a glória, acima de todos Ele está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu bem Poderoso esse nome é, mais forte que tu é Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu bem Poderoso esse nome é, mais forte que tu é Poderoso esse nome é, o nome de Jesus Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é Amém.